Você vai conhecer agora a ação da polícia que se infiltrou em festas rave e descobriu um esquema de venda de drogas em Porto Alegre. Um casal bastante conhecido na região foi preso. O casal foi preso em casa após três meses de investigação da polícia civil. Três carros e onze motos também foram apreendidos, além de 60 tubos de lança-perfume, bebidas, celulares e 800 reais em dinheiro. O homem ficou bastante conhecido em festas rave. Em oito meses, o jovem de 26 anos se tornou um dos principais fornecedores de drogas sintéticas da região metropolitana de Porto Alegre. A namorada, de 28 anos, era responsável por administrar os lucros. Eles frequentavam as raves e acabavam por repassar drogas para várias pessoas, movimentando, segundo as investigações, pelo menos 30 mil reais bruto por mês. O homem vivia com os pais e a namorada nesta casa, em um bairro de classe média de Porto Alegre. A família tinha uma loja de motos, mas ele estava enriquecendo com o dinheiro do tráfico. Mensagens de texto enviadas por celular mostram os detalhes da negociação com os clientes. Os clientes deles eram somente pessoas de alto poder aquisitivo. Até porque uma coisa que nos chamou a atenção é que geralmente o lança-perfume é vendido de 50 a 100 reais. E eles vendiam de 100 a 200 reais. E aí Obrigado.